Olá, eu sou Carolina Belo e este é o podcast Viajar Correndo. Em nosso décimo episódio, vamos falar sobre o Dia do Atleta. Dia 21 de dezembro é comemorado o Dia do Atleta. Mas por que essa data foi escolhida? Quem são os atletas que merecem parabéns nesse dia? Confira no podcast. A data 21 de dezembro foi instituída como Dia do Atleta pelo ex-presidente Jânio Quadros para homenagear as pessoas que praticam esportes, seja por hobby, para manter uma boa qualidade de vida ou até mesmo profissionalmente. No entanto, existem outras datas comemorativas mais específicas dedicadas às pessoas que praticam esportes, como Dia do Maratonista, em 7 de agosto, Dia do Corredor de Rua, em 9 de março, Dia do Atleta Olímpico, em 23 de junho, Dia do Atleta Profissional, em 10 de fevereiro, Dia Nacional do Atleta Paralímpico, em 22 de setembro, entre outras. Se você quiser saber por que dia 7 de agosto é o Dia do Maratonista e por que dia 9 de março é o Dia do Corredor de Rua, vou deixar os links na descrição deste podcast. Confira! A palavra atleta deriva do grego. Se formos levar em conta a origem etimológica, atletes, palavra grega para atleta, deriva de aetos, que significa esforço. Sendo assim, um atleta é aquele que compete com esforço por um prêmio. Já fora da etimologia, como já dissemos, atleta é aquele que pratica esporte, seja qual for o esporte e não só o atletismo, como muita gente pensa. Na verdade, o atletismo é a forma organizada mais antiga de competição. Suas origens aparecem na Grécia Antiga, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, realizados a partir do ano 776 a.C. Na antiguidade, atleta estava ligado à pessoa que participava dos Jogos Olímpicos. O atleta grego realizava uma série de atividades, como corridas, arremessos e saltos. Por essas serem habilidades natas do ser humano, o atletismo por usar essas habilidades é considerado o esporte base. Os campeões olímpicos recebiam uma coroa de louros e eram considerados heróis nacionais. Na verdade, esse era o maior prêmio para eles. Se você quiser saber mais sobre essas histórias, confira o vídeo Por que é dia 9 de outubro é dia do atletismo? Vou deixar o link aqui na descrição do podcast também. E tem post no blog, mais um link na descrição. Atualmente, o conceito de atleta é bem mais abrangente. Todos os atletas que recebem remuneração são conhecidos como atletas profissionais. E também temos os atletas amadores, que competem por simples hobby, sem receber remuneração por isso. Um atleta, seja ele profissional ou amador, se dedica normalmente a uma modalidade do esporte. Sendo assim, parabéns a todos os atletas pelo dia do atleta em 21 de dezembro. E você, sabia por que dia 21 de dezembro é considerado dia do atleta? Conte aqui nos comentários. Este foi o décimo episódio do podcast Viajar Correndo. Aguardo você na sexta-feira que vem com mais algum tema relevante sobre o mundo de viagens para participar de corridas. Aproveito para convidar você a visitar o site do Viajar Correndo, em www.viajercorrendo.com.br Tem muita coisa legal relacionada à viagem para participar de corridas lá. Vou deixar o link aqui na descrição do podcast também. E também para avisar que estamos no Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter e YouTube. Todos os links também estão na descrição do podcast. Agora também dá para ouvir o podcast Viajar Correndo no YouTube. Então, se você preferir, pode nos acompanhar por lá. Aproveite para se inscrever no canal. Um super beijo e até a próxima!